Shalom, shalom, queridos, vamos para o nosso áudio de número 20 do seminário de batalha espiritual avançada, amém, querido? Que o Senhor seja glorificado todos os dias através da sua vida, amém? Vamos aqui agora falar de espírito mudo e surdo, amém, que acabou de acontecer algo, amém, na segunda-feira agora, né, deixa eu ver aqui, hoje é dia 18, aconteceu dia 16, né, num seminário em Campo Mourão, na Igreja Batista Renovada, está no nosso canal do Comando Agui, se você quiser ver, vale muito a pena, uma moça que desde bebê não ouvia e não falava, e os médicos não encontraram o que essa moça tinha, ela já devia ter os seus 35, 38 anos, e eu orei para ela e repreendi o espírito e ela começou a ouvir e começou a falar, isso prova o que nós vamos dizer aqui agora, tá bem? Então, se você tem curiosidade, vale muito a pena ir lá ver, tá, lá no Comando Águia, se você ver aí o vídeo postado ontem, né, dia 17, terça-feira, dia 17 de março de 2020, você vai no meio do vídeo ver uma moça mudo e surda, acometida por esse espírito que eu vou falar agora, tá bem, queridos? E o nome do Senhor vai ser glorificado porque você vai conseguir ser útil na vida de outras pessoas que têm esse problema. Depois que o Senhor desceu do monte da transfiguração, uma multidão imensa reuniu-se em torno dele, e um homem deu um passo à frente e disse, Mestre, eu trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e esse, em qualquer lugar onde o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei-te os discípulos que expelissem, eles não puderam. Marcos 9, 17 e 18. Também nessa música, queridos, fazendo menção, tá, sai aquela música da Ivete Sangalo, tá bom, que se chama Poeira, vocês devem ter ouvido muito ela, o Espírito Santo me lembrou, que aqui, ó, ele diz assim, ó, Mestre, eu trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, amém? E tem muitas versões que dizem que lança por terra e faz poeira. Foi daqui que saiu a música Poeira, mas pro lado do inimigo, amém? Que tantos cantam, né, que falam, a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Quem caiu do céu foi Satanás, e todo o povo cantou muito nos carnavais e por aí, né, Samutica de Axé da Ivete Sangalo, amém? Totalmente consagrada ao inimigo. Mas vamos voltar aqui pro que interessa. Aqui diz, queridos, que o Pai diz que esse espírito é um espírito mudo, amém? E os discípulos não conseguiram expelir. E o Pai, conforme a história, né, registrada também no livro de Mateus, disse, O Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes ele cai no fogo e outras, muitas na água, tá? Que tá em Mateus 17, 15. E ele estava atormentado por causa desse demônio. Um espírito que o impede de falar. Manifesta-se como insanidade. Além disso, é óbvio que esse menino estava tendo ataques epiléticos. Amém? Nós já falamos sobre espírito de epilepsia. Fica ligado no trono, querido. Amém? Quer operar muito? Não precisa acreditar em mim. Ouça essas palavras, ouça esses trechos bíblicos. E vai ter experiência com Deus nos seus laboratórios. Amém? Quais são esses laboratórios, após? Que linguagem é essa? Aqueles laboratórios são experiências e oportunidades que o Senhor vai permitir que você passe. Amém? E laboratórios por quê? No laboratório você faz pesquisa, você faz testes, você vai se testando como usar os dons, como se comportar, como se posicionar, o que funciona, o que não funciona. Não adianta você só conhecer as coisas na teoria, não é mesmo? Às vezes a prática, né? Ela diverge da teoria. A gente precisa pôr a mão na massa pra saber como é. E eu tô te dizendo algo que aconteceu há dois dias atrás. Teve outros, né? Vários outros, mas... Tô dizendo que até foi filmado pra você ver como é. Então não precisa acreditar, mas se quiser dar uma olhadinha lá, vai te ajudar. Aí na tua ministração. Tá bem? O pai, ao informar que o menino definhava, o pai também queria dizer que o menino não queria comer, que, portanto, estava secando. Quando trouxeram o menino a Jesus, esse espírito imediatamente causou uma convulsão no menino. Marcos 9, 20. E o senhor perguntou ao pai da criança quanto tempo havia que isso se dava, né? Que acontecia. E a resposta foi que o problema acontecia desde que o menino era pequeno. Amém, queridos? Então, quer dizer, querido, a experiência que eu tive, a mãe da moça, que já tinha 35 anos, disse, ela não fala e não escuta desde criança. Queridos, que sorriso gratificante no rosto daquela mulher. Que sorriso maravilhoso. Quando eu perguntei, tá ouvindo? Sabe quando o mundo começa a falar, ele faz sons, né? Quando ele começa a ouvir, perdão, quando ele começa a falar também, ele faz sons, né? Porque a língua dele é um músculo e não tem ainda habilidades pra falar. Sei lá, 34, 35 anos que eu julgo aquela moça ter de idade, ela não falava. E quando começa a falar, é muito lindo, né? Eu também tenho um vídeo, tem vários vídeos que aconteceram isso. Mas tem alguns que tocam a gente assim, que não sai da mente. E foi no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, né? Nós estávamos pregando lá dentro. E uma menina de 7 anos de idade era surda de nascença. E quando eu lambi os dedos, pus dentro dos seus ouvidos, quando eu retirei os dedos, ela quis sair correndo, porque ela começou a ouvir pela primeira vez. A sua audição foi destravada. Ela não tinha um problema físico, ela tinha um problema espiritual. Quando a gente exerceu autoridade, mediante a unção, recopassopatafassumequé. Tô sentindo o papai aqui. Oh, meu cheiroso. Tô todo arrepiado. Às vezes você não gosta muito dessa linguagem, mas quanto mais íntimo você vai ficar, não é que você vai perder o respeito. Você vai começar a chamar ele de pai. E você vai ver que você pode fazer uns elogios pra ele. Você pode dar uns apelidinhos carinhosos e respeitosos. Amém? Porque o filho brinca com o pai também. Ele não perde o respeito, mas ele brinca com o pai. Ele tem reverência, temor e tremor. Mas por estar muito íntimo, né? Ele recebe os seus mimos, os seus carinhos e dá também. Amém? Deus tá esperando. Amém? O teu chamado carinhoso pra ele. Chama ele de cheiroso, de lindo. Amém, queridos? Deus não é um juiz com o martelo na mão pra dar na sua cabeça quando você pecar. Ele tá torcendo pra sua história. Mas voltando, né? Tem as inserções proféticas do Espírito Santo no meio da nossa fala que é normal. Né? Ontem, coisas que eu não costumo fazer, que é entrar no meio das pregações da apóstola Anilcélia. Ontem eu tive que pedir pra ela, por favor, eu tô queimando. Deixa eu falar algo no meio da tua pregação. E ela deixou. Amém? Porque era profeta e tava vindo do trono naquele momento e precisava descer. Amém, queridos? Assim é na tua vida e na minha. Bocas de Deus na terra. Aleluia. Amém? O pai tava agoniado com o menino e disse que muitas vezes esse Espírito tinha lançado o menino no fogo, na água, pra tentar matá-lo. Né? Mas, em Marcos 9,20, o pai disse, mas se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Em outras palavras, o demônio levou o garoto a tornar-se suicida. Foi nesse momento que Jesus disse ao pai, em Marcos 9,23, Tudo é possível ao que crê. Ô, mistério esse versículo, hein? A gente vai morrer lendo ele e não vai entender totalmente. E de imediato o homem clamou, Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Querido, dá muita atenção pro que o senhor diz a seguir. Ele repreendeu o espírito imundo. Amém? E surdo. O menino tava possuído, mas o espírito em si não era surdo nem imundo. Jesus não estava falando isso pro menino. Jesus tava falando com o espírito demoníaco. Eu já falei pra você falar com o espírito do câncer. Eu já falei pra você falar com o espírito do lupus. Eu já falei pra você falar com o espírito da asma. Se não acredita em mim, faça o teste, por favor, meu querido. Eu não tô aqui pra dizer que você tem que acreditar nas minhas palavras, Mas eu tô sendo um dispenseiro. Dispenseiro tira da dispensa e entrega nas mãos dos outros. Profeta é assim. Ele lê aquilo que é projetado nos céus. Ele recebe na vertical. Amém? Recebe na vertical e entrega, tá bem? Na horizontal. Só um momento, queridos. Cauê, eu acho que tá aí fora. Rapaz, tá bom? Traz uma água lá pra mim. Com gás, por favor. Perdão, queridos. Tá? Tem uma toqueira que entrega nas apostilas e ao vivo. Não tem como parar. Amém? Voltando aqui, queridos. Vamos lá. Aleluia, Senhor. Eu já disse pra você falar com espíritos. Amém? Não é pra você conversar com eles, mas é da ordem. Espírito do Lupus, tô falando com você. Ele vê que ele foi descoberto. Sai daí agora, em nome de Jesus. A mulher não queria abrir a mão em Campo Morão. Vocês lembram do vídeo, se você acompanha o comando? A mulher não queria abrir a mão muito. Já tinha gastado o dinheiro de um carro com médicos. Pra tentar abrir a mão e não dava. Quando eu fui orar na mão, o Espírito Santo falou. Fala com o Espírito. Fala direcionado a mente. Não fala direcionado a mão. Eu falei amém, Senhor. Repreendi o Espírito do Lupus. E a pessoa recebeu o milagre. Pra honra e glória do Senhor. É assim que você vai se comportar. Muitos vão dizer, é louco. Mas as tuas ministrações vão dar certo. Isso é libertação profunda. Isso é batalha espiritual profunda. Repreendeu o Espírito corretamente. Confrontando-o. Nós vamos ter que fazer umas cinco aulas sobre o Espírito de Jezabel. Mas calma. Nós estamos caminhando, queridos. Tem dias que não dá pra fazer os áudios, mas nós vamos. Você vai profundo aqui. Você vai longe. E quando eu terminar aqui os áudios, eu vou lançar o curso em vídeo. Amém? Estou me preparando pra isso. Vou dormir no monte hoje. Vai ser uma doideira. Quando eu terminar o áudio, eu vou pro monte. Vou lá com a minha esposa, né? Eu volto, trazer minha esposa pra casa, ficar com os filhos. E volto pro monte de novo. 44 quilômetros daqui. Amém? E vou lá passar a noite com o cheiroso. Sozinho. Tá com medo, apóstolo? Lógico que eu tô com medo. Toda vez que eu vou passar a noite com o Senhor no monte, Satanás chega lá em forma de cachorro grande. Aí vem tudo quanto é jeito, né? Cafungar no meu ouvido. Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que passar, porque Deus destrava muitas coisas. Amém? Jesus passava, às vezes, noites inteiras no monte com o Seu Pai. Hoje é meu dia. Aleluia. Aleluia. Lembre-se, querido, o menino era lunático. Faz água pra mim, filhão. Ele tinha epilepsia e era suicida. Mas Jesus chamou o espírito de mudo e surdo. Por quê? Porque o Senhor conhecia o nome desse demônio que possui o garoto e expulsou. Portanto, o espírito mudo e surdo manifesta-se como espírito de insanidade, epilepsia e suicídio. Você viu, querido? Ele dá valor nisso aqui. Presta atenção que não sejam frases que batem no teu coração e vão embora. Mas que parem. Olha só como é que está associado. Quando você encontra uma pessoa morda e surda, os médicos querem tratar de maneira natural, mas é espiritual. Como é que vai tratar de maneira natural, queridos? Amém? Mas aqui, o Senhor está mostrando. Você confronta. Você que anda em santidade, você que anda em reverência, Ei, Deus te deu muito poder, meu querido. Muito poder. Eu quero enfatizar para você, na escola de profetas de segunda-feira, que foi feita durante esse culto que eu estava fazendo, Queridos, teve uma hora que o Espírito Santo falou assim para mim, Não é para você essa cura. Era um rapaz, de uns vinte e poucos anos, que tinha o joelho deslocado há muitos anos, totalmente deslocado. Ele jogava o joelho para o lado e fazia blá, 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 totalmente solto o joelho dele. O Espírito Santo falou, isso aqui não é dons de cura, não é através da fé, não é através de dons de maravilha, não é através de autoridade, não é através da unção. Sai do meio e chama o seu anjo. O anjo vai operar o joelho dele. Para você, às vezes, está aparecendo muito, aleluiado. Olha o vídeo. Olha o vídeo, você vai operar dessa maneira, mas abre a mente. Abre a mente para você poder operar isso. Mente fechada, você não vai conseguir. Recebeu a palavra de conhecimento do Espírito Santo, recebeu a ordemzinha dele, o pequeno comando. Sai do meio, não é com você, sai do meio. Sai de cena. E eu saí de cena e falei, anjo do Senhor, toca. O rapaz foi indo para trás, isso não é soberba, queridos. Isso é alegria no Espírito. Amém? A humildade de sair fora, não é soberba. É a humildade, não é contigo. Tem um anjo aí que tem a mais para eu fazer, sai do meio. E eu saí, o anjo entrou. E o rapaz caiu no chão. Eu falei para todo mundo que estava na igreja. Pessoal, quem tem dúvidas, quem não crê que é um anjo que está mexendo aqui, venham para cá, porque o anjo vai mexer a perna do moço. E a câmera estava em cima. E se você quer ver, é o mesmo vídeo que eu estava citando para você agora. Vai lá no canal do Comando Ag e olha lá. Tem muitos vídeos de administração lá que vai ajudar você a ministrar. E aí, o anjo começou a mexer a perna e o joelho do moço. Só a perna que estava com dor. Só a perna que tinha problema de deslocamento de joelho. E quando esse rapaz levantou, ele falou, Apóstolo, cortaram o meu joelho, deram ponto, mexeram no meu joelho todinho. E eu estou sentindo uma leve dor de como se fosse feita uma cirurgia. Mas eu sinto que eu não posso forçar. Ninguém me avisou, mas eu sei. Eu falei, querido, você sabe, porque o Espírito Santo... Obrigado, filho. Porque o Espírito Santo colocou esse testemunho no seu coração. Amém? Então, queridos, isso vem do trono. Deixa eu beber uma água aqui. Aleluia. Vocês viram que eu sou simples? Não é nada profissional esses áudios. É feito aqui na minha casa. É gente passando. Campainha tocando. Mas o que está vindo para você, eu te garanto, queridos. O áudio pode não ser profissional. Mas o que está vindo do céu para a sua vida, isso é muito profundo. Isso vai fazer a diferença. Isso vai mudar a tua maneira de ministrar. Para alguns, né? Tem alguns que ouvem aqui que estão muito além do que eu estou falando. Glória a Deus pela tua vida que está além. Isso aqui é para quem está chegando. Agora. Amém? Deus está te chamando para ser um soldado desse comando. Para você andar junto, viu? Se você andar junto na mesma cobertura, te prepara para operar muito mais. Você vai desfrutar da mesma capa. Viu? Deus está mandando dizer isso para você. Cola com a gente. Eu sei que às vezes você pode não me aceitar muito. Não aceitar muito o meu jeito. O jeito de falar. O jeito de agir. Às vezes você se dá melhor com pessoas que são mais melancólicas. Ou mais do jeito da aposta, não é o Célia? Mas, queridos. O conteúdo está vindo do trono, viu? Pode ter certeza que está vindo do trono para a tua vida. Viu, querido? Oh! É forte. É forte, é forte, é forte, é forte. Eu não sei nem onde eu parei. De tão aleluiado que eu fiquei. Mas comece a confrontar os espíritos. Pelo que o Espírito Santo te dá. Ah! E eu acabei de operar com os anjos do Senhor. Com o anjo do Senhor. E saiu no vídeo. Mexeu muito a perna. O povo glorificou. Ninguém ficou em dúvida. Tinha gente religiosa. Tinha fariseu. Tinha mestre da lei. Mas tinha muita gente boa. Estava buscando profundidade. A gente já foi, acho, pela quarta vez nessa igreja em Campo Morão. Uma igreja de nome e renome. De gente que busca a Deus. E o povo gosta de chamar a gente lá. Porque eles veem isso, eles glorificam, eles exaltam. Eles também, sabe, carregam poder. E é maravilhoso, viu, queridos? Maravilhoso. Mas vamos lá. Queridos. Lembre-se que esse espírito traz insanidade. Que é loucura. Está cheio de gente no manicômio. Amém? Que está precisando de libertação. E os psiquiatras. Metendo medicamentos fortíssimos. E não é assim que cura eles. A Ana Mendes Ferrell. Pode procurar livros dela que eu recomendo. Viu, fortíssimos. A Ana Mendes Ferrell. Uma das maiores profetisas vivas hoje, na atualidade. Ela ficou no manicômio, morta e pão. E foi liberta. E está boazinha. Lá tem demônios que atuam em suicídio, epilepsia, insanidade. Está bom, queridos? Ficai muito esperto. Eu ia falar do espírito de temor hoje. Mas hoje eu não vou falar de espírito de temor, não. Meu coração está queimando para ir para o monte. Eu vou terminar esse áudio daqui a pouco. De número 20. Eu estou pagando o preço. Foi duas vezes hoje no monte. Estou saindo já. Por quê? Porque nós estamos se preparando para um negócio que se chama Masterclass. Ou quer dizer, uma super aula. Três super aulas. Que nós vamos trabalhar no profundo e no oculto. Para quem quer mergulhar muito. Vai acontecer dia 14, 15 e 16 de abril. Eu tenho que ir buscar o mês inteiro. E já estou buscando já há mais de 20 dias. Na verdade, estou buscando desde janeiro. Do primeiro dia, primeiro de janeiro. Para ser aulas muito fortes. Porque nós vamos fazer um lançamento no Brasil inteiro. De cursos que fazem as pessoas irem para o profundo. E essa Masterclass vai entregar muita coisa. De graça. Se você quer entrar, procura no canal. O link da Universidade do Espírito Santo. É gratuito. Você vai pôr o nome lá, o e-mail. E você já está dentro. Mas tem que clicar lá para você se inscrever. E que você possa convidar pessoas. Quando você honra, quem te ensina, quem te ajuda. Deus te honra. Porque você está recebendo. Se você honra, Deus te honra. Está bem, queridos? E que você possa operar no profundo, no oculto, no secreto. E Deus possa te usar como arma secreta. Nessa terra. Amém? Como arma bem afiada nas mãos do goleiro. Amém? Para que você possa fazer toda a boa obra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito para todos sempre. Beijo no coração. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri